Bom, a Polícia Civil reconstituiu hoje a morte do engenheiro Beto Braga, de 34 anos, em Ribeirão Preto. Os dois suspeitos presos mudaram a versão e agora assumem ter matado a vítima que vivia nos Estados Unidos e passava férias no Brasil. Os acusados de matar o engenheiro Beto Braga saíram juntos da Central de Polícia Judiciária, a caminho do local onde o crime teria acontecido. Um apartamento usado para encontros na Vila Amália, zona oeste de Ribeirão Preto. Gabriel Souza Brito foi o primeiro a descer e dar a sua versão da reconstituição. Quase 50 minutos depois, foi a vez de Marcelo Fernandes da Fonseca contar como tudo teria acontecido dentro do quarto em que a vítima foi localizada no final de dezembro do ano passado. O Gabriel estava sentado, ele estava virado para o ar, virado para o ar, encostado na parede, virado para o ar, encostado na parede, virado para o ar, isso. Os dois têm em cima da cama, ele estava? Estão assim. E o Beto estava? O Beto veio, já tinha em cima da manhã. Mais um pouco de frente. A participação dos suspeitos aconteceu de forma separada justamente para que as versões apresentadas pudessem ser confrontadas. Uma espécie de um retrato dos fatos, tá? São duas versões aí, nós estamos escolhendo, está tudo sendo fotografado, vai ser compilado pelo IC e ajuda muito na investigação para você entender a dinâmica dos fatos. Após a reconstituição, o que chamou atenção foi que Marcelo Fonseca e Gabriel Brito mudaram a versão e assumiram a autoria do crime, o que pegou os advogados de surpresa. Uma situação que, na verdade, nos surpreendeu também, entendeu? É algo que precisa ser averiguado, né? Porque, de fato, as versões foram contraditórias. Não faz o menor sentido os dois terem assumido, cada um contando a morte de uma forma. E um não teria vantagem nenhuma em fazer isso para o outro. Eu achei que no primeiro momento o meu cliente pudesse estar fazendo isso para a proteção do outro, mas agora o outro também assumiu. De acordo com o delegado Targino Osório, durante a reprodução, Gabriel afirmou aos investigadores que aplicou uma gravata no engenheiro. Já Marcelo disse que amarrou os pés da vítima e que usou a camiseta para estrangulá-la. As versões contradizem o que eles disseram durante o primeiro depoimento à polícia, quando um responsabilizou o outro pela morte. São informações conflitantes, totalmente. O ponto principal é que eles confessam. Não confessam que matou, que matou não, falam que estrangulou. O Gabriel fala que deu uma gravata. O Marcelo fala que amarrou os pés do Beto, amarrou os braços a pedido dele. E que deu uma gravata também? Não, e que usou um tecido, uma camiseta no pescoço. Agora o foco da investigação é analisar as informações colhidas na reconstituição. Outro ponto importante é a conclusão do laudo pericial, que pode dar novos indícios sobre a dinâmica da morte do engenheiro. Nós pretendemos concluir esse inquérito aí num prazo de mais uns 20 dias aí. E é isso aí, nós vamos concluir depois dessa reconstituição, compilar todos os dados que nós temos e ver qual que é a versão mais verdadeira. O Elton Garcia para o Jornal da Clube.